Boa tarde pessoas, mais um vídeo aqui no canal Hotel Duvida, sou eu, Caio. O vídeo de hoje é uma OCP, como sempre, oficina de criação de personagens. E o tema vai ser uma espécie de ideia que eu tive, que eu vou debater agora, que eu não sei se vai ficar legal, mas não tô nem aí, eu quero falar, porque eu achei divertido. Que o tema, que é o título também do vídeo, que vocês já devem ter lido quando clicaram nele, acho, não sei, tanto faz. Mas, assim, a ideia do espaço e o espaço da ideia. É essa a pegada. O que eu quero dizer com isso? Eu tava pensando, né? Quando eu era pirralho, acho que uma das primeiras coisas que você aprendeu no ensino médio, um pouco antes do ensino médio, na física natural, básica, né? É que dois objetos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Coisa básica, tipo, um lápis tá aqui, o outro lápis tá ali. Ou um armário tá aqui, um armário tá ali. Eles não podem se sobrepor um lugar, o lugar um do outro no espaço. Isso é física clássica, né? Física quântica, eu não sei como é que fica em física quântica isso, ou mecânica quântica, deve ficar caótico, deve ficar muito mais divertido. Mas, em pensamento comum, de uma física meio que naturalista, né? De princípio, um dos princípios físicos de observação da natureza do meio, você não consegue sobrepor o espaço com dois objetos. Aí, eu acho, pensando assim, né? Tipo, tava pensando, o espaço que a gente entende é um espaço muito simplificado. Um espaço real, que eu não sei o que é também, é mais complexo, é mais complicado. Por quê? Porque eu tava pensando num paradigma subjetivo, de descrição, né? De ideias. O que significa a ideia do espaço e o espaço da ideia? Por exemplo, a ideia, ela só se dá, ela só, ideia, palavra, linguagem, descrição das coisas, e só se dá quando você tem um objeto ou uma objetificação da energia ao redor. Essa energia ao redor com fronteiras específicas, chamada de, sei lá, nomes específicos. A gente pode pegar novamente o exemplo do armário. A ideia do armário. A ideia do espaço do armário. A ideia do objeto do armário. Ela só se dá se o armário existir. E o que é um armário? O armário é um composto, a gente sempre, enfim, divaga sobre composto metálico, um composto de baticeiro de madeira, um composto, sei lá, de celulose, né? Celulose que é um composto, por sua vez, de, sei lá, que moléculas, que é um composto, por sua vez, sei lá, que moléculas, e que átomos, e whatever. Enfim, simplificando a energia. Então, a ideia no espaço é a ideia da energia. A ideia da fronteira da energia é a ideia de como a energia está codificada, materializada, e como ela se expressa. E a gente só consegue descrever as coisas junto a isso. Só que a ideia, como eu falei, a ideia não se dá só no objeto como o objeto em si, né? Como o objeto unívoco. Mas sim o objeto nas suas partições e nas suas interações de transformação. Tipo, o armário, ele pode ser, se ele cair pro lado, é uma piada que eu fazia com o amigo, né? De uma pedra ser um banco com formiga. Mas você pode sentar no armário, então ele vira um banco. Se você não colocar livro nele, mas colocar alimento, ele vira uma dispensa. Se você quebrar o armário e colocar um colchão dentro, se ele for grande o suficiente, ele vira uma cama. Se você destruir o armário e usar a madeira dele pra outra coisa, ele pode virar, sei lá, madeira pra fogo. Ou, sabei meu, o que você queira fazer com a madeira dele, se ele for de madeira. Se ele for de metal, você pode fundir ele, em vez de queimar, e transformar em um outro metal, um outro formato, pra virar uma pia. Ou, sabei meu, pode enferrujar e a ferrugem ser usada pra voltar pro corpo humano, não sei, pra suprir o ferro do seu sangue em pequenas quantidades, ou fazer prego dele. Enfim, de um modo ou de outro, esse armário, ele ocupa um certo espaço temporal, existencial, pontual. E nesse espaço temporal pontual, aparentemente, ele só pode ser aquilo mesmo, e ele não pode ser outra coisa. Que significaria que não pode ser sobreposto. Mas, a ideia sobre ele, é uma ideia que é sobreposta. Então, as ideias, elas diz que é o espaço da ideia. O espaço da ideia, que é o contrário da ideia no espaço, ele só se dá pela multiplicidade. Você vai chamar um armário, o armário só vai ser um armário se você conseguir enxergar ele. Ou seja, a ideia vai depender da interação mais ampla daquela coisa. Aquela coisa não vai estar por si mesma no ambiente. Então, pra você ter uma ideia da coisa, você precisa primeiro enxergar ela. Pra você enxergar, você precisa ter um intelecto. Pra você, enfim, intelecto ou alguma coisa assim do senso... Enfim, do sistema nervoso central, que tenha um senso perceptivo relativamente avançado. Pra que consiga, além de interagir de maneira sensitível com a coisa, descrevê-la de maneira intelectual. Apenas sensitivamente não faz diferença. Se você tiver uma borboleta que enxerga ou um esquilo, ou outro mamífero meio idiota que enxerga objetos, ele não vai saber que aquilo lá é um armário. Pra ele lá, aquilo é um ente natural, que ele não pode comer, mas ele pode subir em cima. Ou ele pode, enfim, estar ali. Como qualquer outra coisa no meio. E ele pode, sei lá, fazer o que ele quiser com aquele objeto. A mesma coisa que a gente faz também como ser humano. A gente faz com aquele objeto. Ali a gente já criou aquele objeto, porque a gente podia fazer o que queria com aquele objeto, que não era um objeto antes. Dá pra pegar a ideia, né? Então, a ideia no espaço nada mais é do que toda essa cadeia de relações racionais e intelectivas que conseguem abstrair o espaço da ideia. Ou seja, você ter uma ideia daquele armário, você abstraiu o espaço da ideia. Ele se isolou da ideia. Ele não pode se transformar mais. E a descrição que ele tem se torna fixa, porque ele ganhou um nome e ele ganhou uma identidade. Ele ganhou uma forma descritiva, materializada, relativamente não transformativa. Ou seja, ele ganhou uma estabilidade de, enfim, de constância. Ele é que fica constante por um tempo. E ele se torna, de fato, um espaço determinado. Um espaço, até certo ponto, absoluto, que não pode ser sobreposto por outro espaço. Então, a ideia no espaço nada mais é do que você poder descrever o espaço. O espaço na ideia nada mais é do que a descrição desse espaço junto à transformação da ideia. Só que as ideias, o pensamento, a crítica, ele não vai ficar parado. Ele não é que nem a matéria. Ele vai, por exemplo, é aquela metáfora que eu acho que eu já te disei de um andar de bicicleta, né? A primeira vez que você anda de bicicleta é a primeira vez que você anda de bicicleta. A segunda vez é a segunda primeira vez. Ou a primeira segunda vez. A terceira vez é a primeira terceira vez. A quarta vez é a primeira quarta vez. Ou seja, o armário, para se manter o armário, ele vai ter que ser descrito a cada instante, a cada momento. E a ideia no espaço, ou seja, a ideia transformando ele em armário a cada instante. E o espaço na ideia nada mais é do que você observar aquilo lá e descrevê-lo de maneira equivalente, de maneira constante, de maneira materializada. Toda vez que você descreve ele com a mesma ideia, tentando que essa ideia também se torne um objeto. A ideia é subjetiva e a ideia se equivale ao objeto que ela descreve. E toda vez que você observa um armário, observa um espaço, o espaço na ideia vai refletir numa ideia que vai descrever aquele objeto de maneira constante. Então, você materializa, ao mesmo tempo que você materializa o espaço por descrevê-lo, você materializa a ideia porque ela descreve o espaço. Então, é um jogo de via de mão dupla, onde um equivale à reação do outro e um dá uma consequência equivalente ao outro. Essa é a pegada, sabe? Então, é muito complicado. Não que desista, eu não sei, física clássica você vai levar em consideração que nunca você vai conseguir sobrepor a espacialidade do objeto por um outro objeto sobrepondo ele. Mas a ideia você consegue. Ou seja, por mais que o objeto seja unívoco e seja descritivo por ele ser aquilo que ele é, você pode, por exemplo, ter uma ideia de uma outra língua. O armário se chama... Não sei o que é armário em outra língua, mas pega uma casa. A casa em outra língua, em inglês, pode ser house. Ou alguma coisa assim. Ou se pega lápis, em inglês, é pencil. Ou alguma coisa assim. Eu não sei se é isso, mas acho que é... Mas, de um modo ou de outro, aquele espaço é descrito com outras ideias. Não são ideias necessariamente de línguas diversas que descrevem de modos diversos. Mas, como eu disse, uma criança pode ver aquele armário e não entender ele como um armário. Porque ele é um armário dependendo do... Enfim, da cultura de quem está inserido no ambiente. E para uma criança ele pode ser... Eu não tenho a minha ideia que ele pode ser uma criança. Sem que ela seja ensinada a dizer que aquilo é armário para que aquilo tenha uma equivalência. Ou seja, sem materializar a rota. A rota de diálogo. Entre o armário e a ideia. Se você não materializar as duas, você não consegue ainda descrever o objeto pelo que ele é. A gente ensina as pessoas e as crianças e a gente mesmo a materializar as rotas. Porque isso é o significado da realidade. Materialização das rotas. Embora tenha a extrapolação ali de que as coisas podem, enfim, mudar. Pode o caralho. Não muda, na verdade. Só muda de acordo com o controle. Se não tiver controle, não muda. Ou seja, a gente só vai racionalizar de novo uma outra forma que seja aceitável e racionalizar, enfim. Uma forma que seja equivalente à anterior, só que com outro nome. Ou seja, o objeto pode mudar e a mudança desse objeto muda o nome dele. E o armário, que era um armário e que foi desmontado, virou uma prateleira, agora é uma prateleira. Sem ter a estrutura completa do armário, sendo uma das ripas de madeira, uma das ripas de metal. Ou você pode fazer, desmontar, livrar uma mesa. Eu não sei, N coisas. Uma tábua de passar roupa. Eu não sei. Dá pra você transformar o seu armário no que você quiser. Só que ele ainda vai ser ou não vai ser mais um armário? O que é um armário? O que deixou de ser? O que é uma molécula? O que deixou de ser uma molécula? O que era a constituição de celulose dele? Ou sei lá do quê. Enfim, de resquícios, sei lá, de madeira. Ou resquícios metálicos que aglutinados formavam a forma objetiva dele e formavam a função dele. E essa função descreve ele como uma natureza identitária. E esse paralelo é legal. Eu gostei de pensar assim. É bem interessante. Não que eu esteja refutando a física clássica de modo ou não, tem a mínima ideia se dá ou não pra sobrepor matéria no ambiente, mas dá pra sobrepor ideias no ambiente. Ou seja, você pode entender completamente errado, ou completamente certo, ou completamente de maneira diferente, as coisas que as pessoas entendem de outro modo. Então, o espaço, ele não consegue determinar de maneira absoluta a ideia. E a ideia no espaço, ou seja, a ideia se expressando no espaço, embora ela materialize o espaço, o espaço na ideia é um espaço que transforma a ideia e deixa a ideia, deixa o pensamento fluir de maneira a transformar o significado do espaço. Voltando, sempre é uma espécie de bambolê. bambolê, ou bambolê não. Como é que é a palavra? Efeito estilingue, é efeito elástico, que comprime e volta, comprime e volta. Não é efeito de fluxo, de amplitude e decadência. Onde você tem, então, do lado o objeto, eu sei que eu estou pisando nesse ponto, mas é que realmente eu estou tentando entender o que significa um objeto que não pode ser substituído por outro objeto. Tudo bem que tem um repelimento energético ali de energia eletromagnética, onde, tipo, para eu encostar em alguma coisa, essa coisa vai me repelir e eu vou repelir essa coisa e aparentemente eu estou encostando nela, mas não estou encostando nela. É estranho pra caramba essa parte da física. E eu não sei, eu não domino muito essa coisa. Mas o ponto central é que se você não tiver a descrição daquela coisa, aquela coisa, ela não ganha uma fronteira. E se ela não ganhar uma fronteira, ela não é um objeto no espaço. Se ela não for um objeto no espaço, o que diabos ela é? E como eu falei do início do vídeo, pra gente conseguir materializar a fronteira de uma coisa, a gente tem que separar ela do resto. A gente tem que, meio que, jogar ela como se fosse uma identidade. Então a gente, meio que, realmente, picota, né? Picota as realidades em fatores paralelos, em momentos paralelos, pra que consiga descrever as coisas. E essas coisas não estão realmente em relação. Porque se elas tivessem em relação, elas são co-dependentes. Mas se elas forem co-independentes, elas não podem manter a identidade. Então a descrição que você está dando pra uma coisa não pode se manter. Então é uma descrição muito, digamos, convencional, da linguagem, mas não é uma descrição real. Ou seja, você não está enxergando a realidade, você está enxergando um fragmento de interação complexa. Isso é problemático, porque um fragmento de interação complexa não constitui conhecimento. Porque o conhecimento é preciso de uma determinação. Se você não tem uma determinação, você não está conhecendo a coisa. É esse que é o ponto também. Então é muito interessante você pensar que duas coisas não ocupam o mesmo lugar no espaço, mas elas só não ocupam o mesmo lugar no espaço porque a gente particularizou o que é o espaço, o que é a coisa, e separou as duas coisas. Se a gente tiver que considerar o espaço, a gente tem que considerar o espaço como um todo, com todas as coisas dentro dele. e ele vai ser nada mais do que o todo, ou seja, o espaço é ele mesmo por causa de tudo que ele contém, mas ao mesmo tempo você segmenta e fala não, aquela coisa ocupa uma espécie de fronteira, uma espécie de gaveta no espaço. Ele está dentro de uma gaveta. E essa gaveta é como se ela fosse um segmento, um espaço separado, que não é o espaço e é o espaço ao mesmo tempo. Por quê? Porque se ela for o espaço como um todo, tudo aquilo que ocupa o mesmo lugar, enfim, eu estou divagando, mas tudo aquilo que está ocupando as coisas, elas são a relação como um todo. Não tem como você descrever as coisas como se elas, de fato, estivessem plenas no espaço por si mesmas. E quando você só considera as coisas por si mesmo, você considera como se elas fossem ausentes de relação, ausentes de interação e é estranho. E como diabos uma coisa não pode ocupar o mesmo lugar que a outra? Pensando de maneira material. Como diabos uma coisa... É estranho, eu não consigo entender, sabe? Agora eu sei que eu estou divagando, violento, mas eu não consigo entender assim de maneira objetiva, mesmo de maneira determinada, ao ponto de chegar e falar aquele armário, ele não pode ser sobreposto. Mas o que é aquele armário? O que é sobrepor? E o que diabos ele é fora da relação? E se ele está fora da relação, se eu colocar outra coisa sobre ele, como não... Enfim, eu não sei. Sensitivamente, é muito imediato ter essa aferição intelectual de que as coisas estão ali determinadas, estão materializadas. Num contexto de instante e tal. Mas... Tudo bem. Ele não pode ser até permeável, mas ele é permeável, por exemplo, por outros elementos. Então, por mais que ele esteja lá, não falando das ideias, mas de outros elementos, os neutrinos que não interagem com a matéria, ou vai saber qual outro elemento universal que não interage com a matéria, estão presentes no mesmo lugar do espaço do que o armário. E são duas coisas completamente diferentes. Então, aquele objeto fronteiriço, que é... Eu estou usando o exemplo do armário, né? Mas pode ser outra coisa. Pode ser você também. Que é composto por N mecanismos que o constituem para que ele seja alguma coisa. E esses N mecanismos, eles são abstraídos em sua repartição para que seja considerado como um todo. Ou seja, como um objeto armário, no caso. Ele não é considerado nas partes, ele é considerado no todo. A mesma coisa que falar de um ser humano, ele não é considerado nas partes, ele é considerado no todo. Porque você não vai falar do ser humano pelo sangue dele, pelo fígado dele, pelos órgãos, pela pele. Você vai considerar ele como um objeto como um todo e aquele todo é constituído de partes que você pode ou não descrever. A mesma coisa do armário. Mas... O humano é constituído de múltiplas coisas que o compõem e ocupa o mesmo espaço. Então, as mesmas coisas que ocupam ao mesmo tempo é o mesmo espaço. O que já é estranho. O armário também. Mas quando você pensa, vou pôr dois humanos juntos no mesmo lugar, no mesmo espaço, sem ter uma divisão dimensional. Ou seja, uma cisão das dimensões. O que diabo seria isso? É uma pergunta que eu não sei. O que diabo seria dois humanos meio que linkados? se extrapolar do campo da materialidade objetiva que a gente reifica e for para o campo da ideia? Dá. Por quê? Porque o humano nada mais é de uma constituição cultural também, não é só uma constituição biológica de outros humanos. Ou seja, N outros humanos me preenchem e me compõem porque eu sou uma coletânea de DNA da herança da espécie como um todo. A linguagem, o conhecimento é a mesma coisa. Tudo aquilo que eu expresso como aquele vídeo que eu fiz de ter um vasilhame não é que é preenchido e ao mesmo tempo ele transborda ao ser preenchido e esse transbordar é o que preenche os outros vasilhames e essas coisas vão infinitamente gerando a cultura. Ou seja, tudo aquilo que você consome te dá a dignidade do que é e tudo aquilo que você consome te dá a dignidade do que você é vende a um outro lugar e não é você. E eu não sei o que é a gente e o que é o outro. Nesse caos de raciocínio fica bem tenso. Mas é bem interessante pensar essas coisas. Eu estou pensando pensando no alto aqui, pensando no falo no alto e realmente é uma ideia legal. Eu não sei porque se a gente pensar nesse paradigma da física que duas coisas não ocupam ao mesmo tempo o mesmo espaço o mesmo lugar e pensar na constituição dos seres vivos de quanto eles não têm identidade própria e a identidade deles sempre é uma amálgama de outras identidades e você pode pensar no armário como a mesma coisa. Então quer dizer que as coisas sim ocupam o mesmo lugar no espaço só que elas não são a mesma coisa porque elas não são coisas elas não têm identidade. então se elas não tiveram identidade elas podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Se elas tiveram identidade elas entram em uma espécie de contradição e conflito. E por isso que as ideias ao descrever o espaço podem ocupar o mesmo lugar no espaço podem descrever as mesmas coisas em momentos diferentes e não é paradoxal e não é uma contradição. Mas isso cairia a teoria da física clássica um tanto quanto por água e não sei mas mas a ideia é essa. Bom, enfim eu não sei se eu falo mais mas é mais pegada do que porque se você tem por exemplo duas ideias diversas ideias contrastantes digamos que uma pessoa defende a democracia e outra pessoa defende a ditadura só para ser bem babaca. as duas ideias não podem coexistir elas são como se fossem dois armários mas será que elas não podem coexistir? Será que uma democracia não também pode ser entendida se você quiser revestir ela como uma ditadura? Assim como um armário pode ser entendido como uma cadeira ou como uma pessoa pode ser entendida como um sei lá um cadáver ou como um não um cadáver mas como um ser vivente ou seja um ser biológico ativo Então, voltando para a ideia será que democracia realmente é democracia e será que ditadura é realmente ditadura e como é que diabos isso pode ser determinado objetivamente como um conhecimento e por que essas duas ideias não podem ocupar o mesmo lugar na cabeça na ideia das pessoas como se elas fossem contraditórias e excludentes será que elas são realmente excludentes ou será que elas se complementam como dois lados da mesma moeda ou se elas são até o mesmo lado da mesma moeda ou que diabos elas são e é isso dá pra viajar pra caralho pensando nisso é bem legal é bem legal pensar essas coisas eu gostei enfim desculpa ter pensado alto não sei se eu continuo falando aqui já um vídeo de 20 minutos à toa mas pensem isso também sei lá quiserem conversar não sei se quiserem não pensar também se quiserem aderir a um lado falar não você está errado as coisas explica toda a realidade cultural que você está adquirindo no decorrer da sua vida tudo aquilo que te compõe pra você reificar aquilo como o vasilhame como foi aquele vídeo do vasilhame e transbordar o seu conhecimento que não te pertence mas você diz que é seu pra convencer os outros de que você é a dona da realidade o que é o que a gente faz o que é o que vamos fazer por exemplo não faz mal também a normal vamos fazer isso vai enfim só pra ver quanto uma coisa tão infantil e que a gente aprende na infância pode ser um tanto quanto interessante quando a gente analisa de novo e sei lá muda um pouco o ângulo da análise então o que eu fiz aqui eu mudei o ângulo da análise e destruí algumas coisas que não podia destruir e as coisas começaram a perder o lastro e a fronteira e quando perde o lastro e a fronteira tudo fica complicado e ficou mesmo complicado mas de um modo ou de outro acho que é melhor eu parar eu acho não sei mas talvez eu divague demais se eu continuar falando mas acho que vocês entenderam a ideia central e é isso o próximo vídeo acho que eu vou fazer também pra complementar esse não sei mas é isso até mais pessoas brigarem me ouvirem ah falando em OCP né puta OCP só pra pontuar o que seria um personagem em conflito com a materialidade da realidade tentando transformar essa materialidade ou amalgamar essa materialidade em duas coisas ao mesmo tempo digamos que você tenha dois metais o ferro e sei lá o zinco e você junte eles numa amalgama e faça o aço que é mais ou menos você juntar dois espaços que não poderiam ocupar o mesmo espaço em um espaço comum onde eles se transformam e interagem como uma terceira coisa ou fazer isso com qualquer outra coisa da realidade como você juntar duas moléculas de hidrogênio e fazer um hélio ou como você juntar tantas moléculas de hidrogênio e fazer um carbono e hênico outras coisas que enfim vai juntando tudo e virando coisas mas pensa num personagem em conflito com materialidades com como as coisas funcionam não dá pra usar isso num enredo fantástico e mágico onde as coisas podem ocupar o mesmo lugar no mesmo espaço dimensionalmente pluridimensionalmente nos casos ou não e o quanto ideias são são desregradas e conseguem ser anárquicas o suficiente pra descrever o espaço como elas bem entendem e a partir do espaço elas tanto transformam o espaço como elas são transformadas por espaço e a gente é transformado pelo espaço a gente transforma o espaço como proprietários das ideias e é isso personagens fazendo isso são muito interessantes e criem personagens fazendo isso acho que dá pra fazer é isso eu vou calar a boca até um próximo vídeo e valeu